O Ponto de Vista 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura, dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles aminam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação no país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebem com paciência, porque sabem que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a armadura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade ferido são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim, voluntariamente, uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire, aos seus olhos, uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande. Os homens de projeção, como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha, e homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sobre o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se apercebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos com as formigas sobre um torrão de terra. Que proletários e potentados são do mesmo talho. E lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar o lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Seis Se todo mundo pensasse desse modo, disse-se-á Ninguém se ocupando mais com as coisas da terra tudo periclitará. Não O homem procura instintivamente seu bem-estar e mesmo com a certeza de não estar se não por pouco tempo no lugar ainda quer aí estar melhor ou menos mal possível. Não há ninguém que achando um espinho sob sua mão não o tire para não ser picado. Ora a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Possuído que está do instinto do progresso e da conservação está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois por necessidade por gosto e por dever e nisso cumpre os desígnios da providência que colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos pensando na destinação que o espera. Deus não condena, pois os prazeres terrestres mas o abuso desses prazeres e prejuízos das coisas da alma é ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam estas palavras de Jesus meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo e que possui e se desespera. 7. O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente que faz do instante que passa sobre a terra a única e frágil base do futuro eterno ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos dá assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal enquanto que a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se se considerar apenas uma parte. É esse conjunto que ao tempo do Cristo os homens não teriam compreendido e por isso ele reservou o conhecimento para outros tempos. Obrigado Senhor pela luz esclarecedora que assim seja graças a Deus e muito obrigado.